Fala Karateca! Aqui André Marasquim e neste vídeo nós vamos falar os segredos para chutar bem no Karate. No Karate e em qualquer arte marcial, mas eu sou especialista em chutes de Karate. E eu vou falar para você com propriedade, porque na minha carreira como lutador de Karate, como atleta, eu fiz muitos chutes. No Shiai Comité eu fiz muitos hipons. Eu acho que eu nunca saí de um campeonato sem ter feito alguns hipons com chute. E já fiz algumas lutas de contato e posso garantir que saiu nocaute com chute. Tenho propriedade para falar do assunto. Treino muito chute. Esse é o primeiro segredo. Você tem que treinar muito. Você nunca vai fazer alguma coisa que você não treina. Mas agora nós vamos tratar de qualidades que um atleta, que um Karateca precisa desenvolver ou precisa possuir para ele chutar bem. Eu separei em três tipos, em três classificações, em três grupos. As qualidades físicas, as qualidades técnicas e as táticas e estratégias necessárias para chutar bem. Para você ter um chute realmente eficiente. Vamos começar com as qualidades físicas, então. Vamos lá. Para chutar bem, você tem que ter força e velocidade. É a primeira qualidade necessária. Flexibilidade, sim. Você tem que ter muita flexibilidade. E a flexibilidade é diferente de só fazer aquele alongamento básico. Você tem que fazer um trabalho intenso, um trabalho sério de flexibilidade. Coordenação motora, equilíbrio e outras características que você vai adquirir com o treinamento. Sem treinamento não tem resultado. Características técnicas. Presta bem atenção agora. Olha, você tem que ter conhecimento. É o que você está aprendendo agora. Você tem que conhecer a maneira de chutar. E eu estou gravando um curso de treinamento para chutar. As qualidades técnicas que o atleta precisa conhecer, o professor, o aluno. De como chutar, de como colocar o joelho na posição correta. Como colocar a perna. As variações dos tipos de chutes. Então você tem que ter conhecimento. Sem isso, você simplesmente vai levantar a perna de qualquer jeito. E não vai acertar o alvo. Você tem que ter precisão. Desenvolver a precisão técnica. E a precisão se confunde com característica física. Porque ela, na verdade, é uma coordenação motora fina. Você também vai adquirir precisão praticando, treinando. Você tem que ter ajuste de distância. Isso é imprescindível para qualquer golpe. Tanto golpe de braço, quanto chutes. É muito fácil você perceber em uma competição. Onde tem um atleta iniciante lutando contra um atleta experiente. Que aquele atleta iniciante vai chutar fora da distância. Muito longe. Ou ele vai chutar muito perto e também vai errar o chute. Então o trabalho de distância é imprescindível para você conseguir acertar o alvo. Acertar o seu adversário. Combinação de chutes. Nós já estamos quase entrando na parte estratégica e tática. Mas existem combinações de chutes que precisam ser treinadas se você quiser realmente ter eficiência. E como tática e estratégia, nós vamos colocar aqui as situações de luta na qual você vai aprender a fazer fintas. Quais as fintas que se encaixam melhor. E também a questão de DA e contra-ataque. Oportunidade. O que seria oportunidade? Você não chuta quando você quer na luta. A não ser que você seja muito ninja. Ou o teu adversário seja muito inferior. Aí você está lutando e diz, agora eu vou chutar um mawashi. Vai lá e pum na cabeça dele. Contra um atleta iniciante, perfeito. Mas falando dois competidores com o mesmo nível técnico, você só vai conseguir acertar o alvo quando tiver a oportunidade. E essa oportunidade pode surgir por um erro do adversário. Ou você precisa criar ela numa situação de luta. Então o que você vai fazer para criar oportunidades? É o que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Criar oportunidade para conseguir encaixar o chute. O chute tem que ser encaixado no alvo com perfeição. Você não pode chutar de qualquer jeito. Não pode só soltar a perna. Precisa colocar o pé da maneira correta, no tempo correto, na distância correta. De forma que ele atinja o objetivo. E esse é o chute perfeito. Que vai marcar três pontos ou dois pontos numa luta se for por esporte. Ou que vai chegar no nocaute se for uma luta de Gilcomité, uma MMA, enfim, uma luta de contato. E quanto mais você tem conhecimento sobre chutes, Melhor você se torna. Por exemplo, o mawashi guiri, eu vou mostrar cinco maneiras diferentes de fazer mawashi guiri. Talvez eu mostre mais de cinco. Mas essas cinco são as básicas, as principais. Então não é simplesmente erguer a perna e chutar de qualquer jeito. Você tem que fazer um planejamento e um treinamento adequado Para cada situação de luta e para cada tipo de luta também. Que tipo de ponto você quer marcar. E aí quando eu falei que eu ia gravar um curso ensinando chutar, Alguns amigos me disseram, André, você está maluco. Você vai ensinar segredos importantes que você levou 30 anos praticando karatê, Treinando, competindo, fazendo cursos. Você vai ensinar ainda um curso EAD? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Cara, eu não tenho medo de ensinar não. Eu quero ensinar tudo. Porque quando eu era iniciante, eu ralei muito. Eu tive que pagar para viajar, para fazer cursos, para fazer treinamento, para participar de competições. Era muito difícil tudo. Não tinha internet como tem hoje. Não tinha YouTube. Não tinha curso EAD como esse que eu estou gravando. Então eu acho que as pessoas hoje têm oportunidade de aprender. E se existe oportunidade, vamos oferecer isso para as pessoas, para as novas gerações. A gente tem que fazer o karatê crescer. E mais uma coisa. Eu não estou preocupado se os meus adversários vão aprender a chutar melhor do que eu. Porque o principal não é só você saber, você ter conhecimento. Se você fizer todo esse treinamento aqui que eu estou falando, E não treinar realmente, não praticar no dia a dia, não repetir muitas e muitas vezes Durante todos os anos de karatê da sua vida, não vai servir para nada. Então eu não estou preocupado em ensinar. Eu ensino todos os dias isso para os meus alunos. Agora, nem todos aplicam. Nem todos os meus alunos chutam. Eu tenho aluno que só dá soco. Eu tenho aluno que não sabe chutar o Amawashi, não sabe chutar o Shiro Ura. Porque eles não treinam como eu treino. Então não basta ter conhecimento. Você tem que aplicar o conhecimento. E isso depende de persistência, de convicção, de objetivo. Você tem que ter o objetivo definido. Eu quero chutar. Eu vou ser bom. Eu vou chutar Amawashi na cara de quem eu quiser. E aí sim você vai conseguir. Essa é a primeira regra para sucesso em qualquer área da vida. E aí sim você vai conseguir.